Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano e hoje no Tudo Decão é um domingo, um belo domingo E onde está a André Viana? Ele está lá em cima indo buscar a nossa estrela de hoje que é de uma raça que muita gente duvida que é brava mas vocês vão aprender que não tem nada a ver esse negócio de raça e sim do indivíduo, cada indivíduo tem a sua personalidade então hoje como é um belo domingo para passear com o seu cão a gente vai aproveitar que o treinamento é justamente esse para se socializar, vamos sair para passear com a Luma vamos conhecê-la, Juliette, fala! André Viana e Luma a labradora antissocial vocês viram que não é brincadeira, né? por isso que o bicho está com focinheira é, você tem que falar isso, porque não é maus-trato, né? tem gente que acha que a focinheira é maus-trato mas aqui é precaução para ela não morrer em ninguém para quem nunca viu um labrador bravo, está aí é tanto que a minha teoria é de que desmamaram antes do tempo me falaram errado, mas desmamaram ela porque ela chegou em casa e ela não brincava ela só dormia, comia, dormia e fazia cocô então ela, você já viu que desde pequena ela já tinha alguma já era... uma personalidade especial, né? eu sentava na caminha dela, ela ia lá ficar bravo comigo, mordia eu estou lá agradando e de repente dá 5 segundos nela ela nhaque na minha mão ela faz assim, ela roda quieta, ela só faz assim e daí, às vezes, eu não estou olhando, né? eu estou fazendo carinho lá, olhando para o outro lado daí, de vez em quando, eu não me pego você nunca tomou uma dela adestrando, Deco? já já é que eu estava colocando a focinheira nela aí ela mordeu ó menina, que sique, você está sendo filmada bom, agora eu vou fazer a aproximação que é para a gente treinar, né? a sociabilização dos cachorros ela está de focinheira então... vai devagar tá bom aqui já está bom já está na área de risco é, fica ela não vai te morder ela vai pular, talvez talvez mas aí, eu vou me aproximar agora de você você não pode recuar se ela avançar, eu vou para trás se ela conseguir o que ela quer é, se ela conseguir o que ela quer é, se ela conseguir o que ela quer é, é muito fácil muito fácil não avançar então, eu sei tá bom, vamos lá não, vamos lá senta eu comprei isso várias vezes sim ela vê que você é uma pessoa legal boa né junto não junto senta a gente vai de um mundo à distância um pouco tá, vou proteger aqui a gente vai de um mundo à distância você fica parado aí senta o que vai acontecer agora, Becão? agora você vai dar conta para o aluno a importância disso é a gente vai treinar lá para se acostumar com pessoas diferentes no caso aqui, você é uma pessoa diferente ah, você vai me dar ela não vai pegar a minha mão agora fica 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 ela viu que você está com petisco agora joga no chão aqui perto dela? perto dela isso isso aí você vai abrir bem a mão mesmo junto com esse dedo aí da mão e vai deixar ela pegar tá bom não tira a mão e nem vou também fazer movimento é só deixa ela chegar perto sim, virar um prato eu vou chamar ela e aí ela vai voltar comigo certo tá? tem que ter recompensa também pode ser que ela lata que ela pula tá bom? estamos aí para isso a gente tem que testar é deixar bem baixo, tá? primeiro ela vai comer esse daí do chão e depois ela vai pegar da sua mão já deixou já deixou? é a história do chão onde fica? agora ela vai pegar o chão então ela tem que vir na mão levanta o fotomão agora isso a gente tem que deixar a gente tem que deixar eu estou tirando ela antes que ela fique brava a gente vai agastar o chão tá bom tá bom? pode ser? pode junto senta fica ok? ok e sua chegou agora eu vou chegar perto do chão não senta ela não ia te avançar agora só que é importante a gente corrigir a ansiedade dela sim para ela não ir muito afoito ok? então é só corrigir na hora que ela avança ela tem que lembrar que quem está no comando sou eu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ok é mudando os lados é importante também então vai lá vai ficando mais só para os do lado senta então é isso mais um Tudo Decão que você conferiu aí cada cachorro com a sua personalidade essa foi a Luma aí nossa labradora que está aprendendo a se socializar inscreva-se no canal não deixe de deixar não deixe de deixar é bom né não esqueça de deixar a sua curtida siga o Decão no Instagram DecãoAdestramento e nós nos vemos no próximo salve a natureza valeu, obrigado muito obrigado